As fotos mostram ferimentos nos braços, peito e cabeça. O homem que está internado no hospital particular, na zona norte de Teresina, é o agente penitenciário Francisco Silva de Aquino, 57 anos. Ele foi atacado por um detento enquanto trabalhava na penitenciária Major César, no município de Altos. Era por volta de uma e meia da tarde, quando um detento tentou atravessar um portão de uma área para outra não permitida. O agente tentou impedir e foi atacado pelo presidiário, segundo conta o filho da vítima. Ele foi pedir para um preso voltar, que estava tendo acesso ao portão central. O preso pegou, tirou uma barra de ferro da cintura, daqueles vergalhões. Ele tentou correr, ele estava no momento... Tinha um agente, mas ainda estava distante dele. O preso acertou a perna dele, ele caiu e o preso foi ponteando, ponteando, esfaqueando ele com esse vergalhão e ele se defendendo com os braços. Onde feriu os dois braços, pegou raspando na orelha e feriu o peito. Aí onde o outro agente com a cadeira, deu duas cadeiradas, assim descreveu o agente Vandim, deu duas cadeiradas para tirar esse preso de cima dele. Onde ele ficou entre a vida e a morte, ele saiu de lá todo ensanguentado. Segundo a família, o agente penitenciário, com 25 anos de trabalho, está abalado psicologicamente. Ele ainda está muito emocionado, assim, porque de 25 anos que ele tem, nunca passou por isso, por essa situação. O presidente do sindicato dos agentes penitenciários do Estado, afirma que a Secretaria de Justiça tem conhecimento da situação nos presídios. O que aconteceu de fato é aquilo que nós vimos alertando e cobrando. Nós estamos aí em torno de apenas 100 agentes penitenciários concursados. O governo do Estado fez um compromisso com o sindicato no ano passado em convocar mais 50 agentes penitenciários até novembro do ano passado, e os demais até fevereiro desse ano. O próprio secretário da Justiça se comprometeu com os agentes concursados, que uma das metas da Secretaria no ano passado era convocar todos os agentes até o ano passado. E até agora nada disso se concretizou. Muitos desses poderiam estar, inclusive, lá na Major César, reforçando a segurança interna, porque é uma área bastante grande, que só tem um policial militar para cobrir uma área que tem seis guaridas na parte externa. E na parte interna você tem essa carença de agentes que, quando distribui nas atividades internas, você fica com a segurança extremamente fragilizada e acaba resultando no que aconteceu. O preso mandando dentro do presídio. Foi isso que aconteceu lá na Penitenciária Agrícola Major César. Em nota, a Secretaria Estadual de Justiça esclarece que Francisco Silva de Aquino teve lesões superficiais e que foram feitos os primeiros socorros ainda no local. A Secretaria de Justiça também informa que, através do serviço de psicossocial e de coordenação de saúde, tem oferecido apoio tanto ao agente Francisco Silva de Aquino quanto à família dele. e se ele se encontra em observação médica junto ao Hospital das Clínicas de Teresina, o HCT, não corre risco de morte. A Secretaria de Justiça esclarece também que, recentemente, foram transferidos para a Colônia Agrícola Penal Major César Oliveira oito agentes penitenciários, ampliando, portanto, o número de agentes de plantão no local.